Boletos falsos, solicitações de informações pessoais, as modalidades de golpes pela internet são muitas. É preciso estar atento para não cair nesses golpes e para ajudar as pessoas a evitar a ação dos bandidos. Hoje à noite, um especialista em golpes cibernéticos fará uma palestra em Pato Branco. A palestra será ministrada pelo policial civil Tiago Ciotti, no auditório da Associação Empresarial de Pato Branco. E é gratuita para acesso à população. Hoje a gente vê crescendo muito essa questão dos golpes pela internet, então é uma preocupação sim do nosso varejo. E a gente achou por direito trazer esse profissional para estar abordando com todo o nosso comércio de Pato Branco nessa noite aqui na associação. E aproveito para estender o convite a toda a classe empresarial para que se faça presente. Então hoje às 19 horas a gente vai estar com o profissional que vem para cá, exclusivo para falar sobre esse tema conosco.